Leny Andrade ao vivo aqui na sala do professor Bucanas. A gente está quase chegando no final do programa. Queria lembrar o seguinte, Leny. Desde o começo do projeto, tem mais música, calma. Desde o começo do projeto tem duas pessoas que eu faço questão, eu queria trazer de novo aqui. Uma delas é você. Você se lembra que a primeira vez foi lá no chão. Sim, eu lembro. Então, tem um outro que infelizmente não dá mais. Ele também tocou ali. Eu lembro que eu não tenho nem a manha de fechar negócio. E eu liguei para o empresário dele e falei, quero Johnny Alf aqui na sala. É. Ele não está aqui. Mas a Leny falou uma coisa muito bonita hoje. Você falou sobre ele. Que todo mundo, ah, uma perda, não sei o quê. Mas o material está aí para a gente aprender, não é mesmo? Claro, claro. A obra está aí e a gente vai se servir dela. Em todos os momentos da minha vida eu vou me servir dela. Tem uma que você falou que tem que distribuir lenço para a plateia, que é um perigo. Tem até uma coisa no YouTube que meu amigo Marcelo Maia, que mora em Nova York tantos anos, foi lá e gravou. Eu dei permissão, ele gravou e nessa noite eu estava mostrando uma dessas obras de arte exatamente para o Tony Bennett. Então, eu estava mostrando, falando com ele sobre isso, que eu queria cantar duas baladas. Eu cantei as duas seguidas, porque o Tony é um baladista nato. Talvez atualmente o maior de todos. As baladas são as coisas lentas, os sambas, canções, ao estilo bem americano mesmo. Imagina toda a bagagem de jazz que o Johnny tinha. Na minha concepção, acaba de falecer o Papa. O Papa, o Papa, para mim, faleceu. O Papa foi embora. Porque antes do movimento da Bossa Nova chegar no Rio de Janeiro, o Johnny já fazia Bossa Nova há um monte de anos aqui em São Paulo. Então, para mim, faleceu o Papa. O verdadeiro Papa da Bossa Nova faleceu. Mas o Johnny se dava essa coisa incrível de quem conhece música e quem sabe de harmonia e os caminhos por onde ia. E além de tudo que sabia de música, ainda tinha o poder de fazer umas letras que são verdadeiras maravilhas. Então, ele quando fez essa música, imagine que ele resolveu fazer uma introdução que o que o que tem de difícil, tem de incrivelmente maravilhosa. É para você, viu, lindinho? Meu amor eterno. Eu acho graça Quando um certo alguém Se aproxima de mim Trazendo exuberância Que me extasia Meus olhos choram Minhas mãos Transpiram É o amor Que eu trago A mundo Dentro em mim É a voz Do coração Que canta Assim 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 Olha Somente um dia Longe dos teus olhos Trouxe a saudade Do amor Do amor Tão perto E o mundo inteiro Fez-se tão Tristo Mas Embora Embora agora eu Te tenha perto Eu acho graça Do meu Pensamento A conduzir A conduzir O nosso amor Amor discreto Sim Amor discreto Amor discreto Pra uma só pessoa Pois Pois bem de leve Sabes que eu Te quero E me abraz Essa ilusão A toa A Boa A A A A A Música Mas, embora agora eu te tenha perto, eu Acho graça do meu pensamento a conduzir o nosso amor discreto Sim, amor discreto pra uma só pessoa Pois bem de leve sabes que eu te quero E me abraz essa ilusão a doar Sim, amor discreto pra uma só pessoa Pois bem de leve sabes que eu te quero E me abraz essa ilusão a doar A toa 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 A toa